Estou de volta para mais uma super live, era para ter começado às 9 e 7, vamos começar um pouco depois, mas está valendo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar aqui, nós faremos uma live rápida, uma live de 30 minutos, mas eu vou falar sobre o José Sonhador. E no final, nós vamos fazer um devocional aqui de mais ou menos, vamos ser 20 minutos aqui de palavra e os últimos 10 minutos nós vamos com só louvor e oração agradecendo a Deus por mais um dia. Bora? Manda essa live para 21 pessoas aí e acompanha comigo a leitura da palavra aí. Parece que esse lado está rouco aqui. Bora senhores, estão prontos aí? Seguinte ó, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, versículo 5, diz assim ó, professor Laércio, diz assim ó, e José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos e eles os odiaram ainda mais. E lhes disse, ouve, rogo-vos este sonho que eu sonhei, eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram, deverias tu reinar sobre nós? Deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o repreendeu e lhe disse, o que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram, mas seu pai o observou o que se dizia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, senhores. Não tem uma palavra melhor, ei, não tem uma palavra melhor do que essa pra você encerrar o dia de hoje. Pra eu falar sobre o poder dos sonhos. Pra eu despertar em vocês aí o poder dos sonhos. O poder disso aqui, ó. O poder dos sonhos. Escuta aqui, ó. Toda vez que você deixar de sonhar, você começará a definhar. Sonhos pequenos geram ações pequenas. Você quer fazer coisas grandes nessa vida? Você quer realizar coisas extraordinárias? Você precisa se levantar. Deixa eu até me levantar aqui pra falar. Você precisa se levantar e precisa sonhar grande. Escreva aqui pra mim, vai. Sonho grande. Vai, escreva aí. Sonho grande. Sonho grande. Sonho grande. Escuta uma coisa aqui, ó. É... O simples fato de eu ter criado uma nova imersão, onde eu ensino sobre leilão, loteamento, importação, time de vendas e mentoria, já causou ciúme em algumas pessoas. Algumas pessoas, inclusive, pararam de falar comigo, porque supostamente eu estou invadindo o campo delas. Como eu disse agora há pouco no vídeo, vá cagar. Vá cagar. Eu não vou me apequenar, porque eu estou supostamente incomodando uma pessoa que se sente dona de um determinado posicionamento. Eu estou o tempo todo buscando crescimento. Eu estou o tempo todo fazendo acontecer. Você entende o jogo? Veja o José. Querido, Deus chamou José pra coisa grande. Hoje, esse sonho pra José foi dado por Deus. Só que os irmãos o invejaram. Eu entendo que eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado pra grandeza. Eu tenho um chamado pra fazer coisas extraordinárias. E essas coisas extraordinárias envolvem servir milhares de pessoas. Inclusive vocês que estão aqui. Eu já fiz live pela manhã, das sete às oito. Aí depois eu fui pra academia. Depois eu falei com o meu mastermind. Das oito, das nove até as dez e meia. Aí depois eu fui jogar tênis. Corri cinco quilômetros. Saquei meus cinquenta saques. Fiz um pedaço do FAPA. Vou fazer ainda um pouquinho agora. Depois dessa live. E aí depois, o que aconteceu? Aconteceu. Eu fui ao shopping almoçar. Depois de almoçar, eu entrei em reunião com o meu time de vendas. Depois eu falei sobre vendas com o cliente do meu filho. E aí depois, eu falei com o meu mastermind e tô aqui de volta. Mas, por que, senhores? Por quê? Por que, senhores? Porque o sonho grande. Sonhos grandes geram ações grandes. Sonhos pequenos geram coisas pequenas. Então, deixa eu falar com vocês aqui. Quanto maior você sonha, mais você pode contribuir pra vida de outras pessoas. Quanto maior você sonha, mais você pode contribuir pra vida de outras pessoas. Sacou? Então, observa uma coisa. Mais na frente, os sonhos de José, eles se tornaram bênção, inclusive na vida de pessoas. Bênçãos. Inclusive na vida de pessoas que eram contra José lá no início. Então, deixa eu citar uma coisa pra você aqui. Não sonhe pequeno para agradar outras pessoas. Esse celular aqui não tá funcionando não, gente. Me ajuda aqui. Tá sem internet, é isso aqui? Presta atenção numa coisa. Os irmãos de José, os pais de José, todos foram abençoados. Pelos grandes sonhos de José. Lembre de uma coisa. Lembre de uma coisa. Quanto mais você crescer, mais as pessoas que estão ao seu redor vão crescer. Vou falar de novo. Quanto mais você crescer, mais as pessoas que estão ao seu redor, eu quero mudar. Mais as pessoas que estão ao seu redor, elas vão crescer. Sacou? Então, não tenha pudor em relação a crescimento. Não tenha pudor em relação a crescimento. Sacou? Eu quero que você, de todo o meu coração, que você se enche. Eu quero que você se enche de uma energia diferente. Eu quero que você seja alcançado por uma energia que eu tenho certeza, para muitos, já foi embora há muito tempo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim. Hoje eu estava falando com uma pessoa, e ela falou assim. Paulo, muito obrigado, porque durante a pandemia... Pandemia não. No ano passado eu estava em depressão, e aí eu assisti uma live sua, saí da depressão, toquei minha empresa, e agora eu quero entrar no seu mastermind. Olha que maravilha. Olha a Maria Angélica falando, por isso que em 2021, após assistir sua live, saí da CLT, ganho 3 mil reais, e em dois meses, comecei a ganhar 15 mil. Após esses três anos, já estou na faixa dos 60 mil. Sou grata eternamente. Olha só que louco, sonho grande. Pessoa que estava querendo desistir. Então, vários de vocês que estão aqui, você precisa perceber uma coisa. Eu comprei um quadro hoje aqui, para eu colocar de forma mais clara, diante dos meus olhos, os grandes objetivos. Os grandes objetivos. Sacou? E por que isso? Se você não se lembrar o tempo todo, se você não alimentar o tempo todo a sua alma, com coisas extraordinárias, você pode ter a mais absoluta certeza que as frustrações vão roubar os seus sonhos. Por isso eu estou falando de sonho hoje. Sacou? As pessoas com frequência mais alta, que atingem coisas mais extraordinárias, são as pessoas que têm sonhos grandes. Então, o meu chamado para vocês essa noite é o seguinte. É para você liberar, dentro de você, o poder de sonhar de novo. Amarilha falou assim, estou tão desanimada com a minha empresa e com a vida. Então, toda pessoa que está desanimada com a vida, com a empresa, certa, seguramente, é por um motivo. Porque ela deixou de sonhar. Quando você deixa de sonhar, você começa a morrer. Então, assim, a palavra de hoje, ela vem com essa simplicidade mesmo. A simplicidade de falar assim, volte a sonhar. Paulo, o que vai fazer eu voltar a sonhar? O que vai fazer, Paulo, eu voltar a sonhar? Pessoas, ambientes, visão, comunhão. Pessoas, ambientes, visão, comunhão. De novo, vá anotando. Se eu fosse você, eu sempre assistiria a minha live anotando. Se liga. Pessoas, ambientes, visão e comunhão. Vou começar pela comunhão. Antes de você buscar grandes conexões terrenas, conecte-se primeiro com o maior de todos. Hoje à tarde, eu estava aqui, nesse quarto à minha direita, que é o meu quarto de oração. Casa minha não fica mais sem que ela tenha especificamente um quarto de oração. Não tem. Toda casa minha, para o resto da vida, ela sempre vai ter um quarto de oração. E se eu fosse você, eu também teria um quarto de oração. De verdade. Se eu fosse você, eu também teria um quarto de oração. Quer ter comunhão com o Senhor? Cara, quarto de oração. Ah não, Paulo, eu me conecto com Deus em qualquer lugar. E que não sei o quê, que eu sou o templo, papapá. Cara, se você é tão conectado ao Senhor, então por que não ter um quarto de oração? Eu quero, de verdade, ser o maior impulsionador do Brasil nesse negócio chamado quarto de oração. Quando você for comprar, qualquer casa que eu for comprar hoje, tem que ter um quarto de oração. E eu estimulo vocês a fazer isso. Paulo, a minha casa está apertadinha, então escolha um local especificamente aí para você ter essa comunhão. E aí, você só se sente pequeno diante de determinadas pessoas porque você não atingiu um nível de conexão poderosa com aquele que era, com aquele que é, com aquele que há de vir. Você entende a parada? Então, quer ter alto nível, pode ser assim, quer ter alto nível de conexão com o próximo? Primeiro, conecte-se, ó, com o maior de todos, com o intermediador, com o intermediador. Entre Deus e os homens, segundo o primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Sacou? Comunhão com ele. Quando você sonha os sonhos de Deus, é impossível você sonhar pequeno. Porque, quando você vem aqui para o início da Bíblia, em Gênesis, Lá no capítulo 1, está escrito assim, No princípio, criou Deus, o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse, Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas, e chamou Deus dia e as trevas, e ele chamou noite, e houve tarde e amanhã, o primeiro dia. E disse, Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento. Cara, olha o tamanho dos sonhos de Deus. Nós temos, minimamente, mais de 6 mil anos de história, de histórias humanas. E ainda não se conseguiu contar as estrelas, ainda não se conseguiu medir a face das águas, nem de um planeta, basicamente. Então, não tem como estar envolvido com as coisas de Deus, e você não sonhar grande. Não tem como. Não tem como. Então, primeira coisa, para você sonhar grande. Cara, comunhão. Comunhão com o alto. Comunhão com o alto. Comunhão com o alto. Quando você tem essa comunhão, é algo absolutamente poderoso. Escreva aqui para mim, vai. Comunhão. Comunhão. Escreva aqui, vai. Comunhão. Paulo, o que você pode me falar aí sobre comunhão? Metrificadamente, o que eu recomendo? Que você tenha um momento a sós com o Senhor todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Essa live da noite aqui, ela vai ter todos os dias. E eu vou buscar sempre, reservar um momento para nós nos conectarmos. Para que eu já tenha aqui com vocês uma alavanca de proximidade com o Senhor. Para nós adorarmos juntos. Aliás, manda essa live aqui para 21 pessoas. Para a gente trazer mais pessoas para essa live aqui. Para esse momento de comunhão poderosa. Com esse momento de atração do invisível para coisas extraordinárias. E quem mandar fala assim, decolei 21, vai. Quem mandar aí para 21 fala, decolei 21. Bora. Senhores, segunda coisa, pessoas. Falei de comunhão, agora eu vou falar de pessoas. O tempo todo, na Bíblia, você vai ver Deus falando de pessoas. Gênesis capítulo 2 está escrito assim. Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, olha o que Deus está falando. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Opa. Olha o que está escrito aí, meu querido. Ei. Olha o que está escrito aí. Sai, larga da tua parentela. Acredite. Algumas coisas de Deus só chegarão para a sua vida depois de determinadas pessoas saírem da sua vida. Sinceramente, tem algumas pessoas na sua vida que impedem o mover de Deus. Consegue pegar? Eu mandaria um eita aqui, vai. Eita. Se tiver pentecostal, você manda um eita glória. Por que não? Você ligou? Então, presta atenção. Tem pessoas que impedem a manifestação do Senhor na sua vida. Então, não tenha dó de cortar determinadas pessoas da sua vida. Aliás, eu vou te perguntar uma coisa. Eu queria que você deixasse anotado. Eu queria que você, eu queria que você anotasse isso aqui, olha. O tal do eita. Eita. Isso aqui pode mudar a sua vida hoje, olha. Hoje. Ó. Eita. Gênesis capítulo 12, Reginaldo. Eita. O que é que você tem que eliminar da sua vida? O que é que você tem que terceirizar? E o que é que você tem que automatizar? Eita, pode mudar a tua vida. Aqui, ó. Eita. O que é que você tem que eliminar? O que é que você tem que terceirizar? O que é que você tem que automatizar? O que é que você tem que eliminar? O que é que você tem que terceirizar? O que é que você tem que automatizar? Eliminar, seguramente. Algum de vocês tem que eliminar determinadas pessoas da vida de vocês. Sinceramente, tem algumas pessoas que eu cortei intencionalmente da minha vida. E depois de cortar essas pessoas intencionalmente da minha vida, muitas coisas extraordinárias que não estavam acontecendo, passaram a acontecer. Ei, tira Jonas do seu barco. Tire Jonas do seu barco. Porque se tiver Jonas dentro do seu barco, a tempestade vai chegar para a sua vida. Para de querer carregar. Para de querer trazer de volta quem Deus já afastou de você. Vem, vou falar de novo para ver se você entende a mensagem do Papai do Céu para você. Pare de querer trazer de volta pessoas que Deus já mandou embora. Para, 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 para com isso. Deixa a pessoa ir, moço. Deixa a pessoa ir. Querido, até posto de combustível precisa ser abastecido. Vou falar de novo. Até posto de combustível precisa de abastecimento. Eu sei que muitas vezes você é o posto de combustível da sua família. Você é o posto de combustível da sua família. Aí você fica abastecendo, você abastece o pai, você abastece a mãe, você abastece o tio, você abastece o irmão. Só que você não se abastece, meu querido. Você não vem numa live como essa. Você não participa de uma imersão como Negócios Milionários, Método HP. Você não participa de um louvozão na igreja. Sacou? E aí você não muda, cara. Você não muda. Escuta uma coisa aqui. Tem uma igreja aqui em Alphaville chamada Batista Lagoinha. Liderada aí por uma pessoa maravilhosa que é o pastor André Fernandes. Aí o que acontece? Você quer ter vários insights? Faz o seguinte. Se a sua mente está travada, não está funcionando. Agora já falando um pouquinho de ambiente. Querido, vá até um culto, um momento de louvorzão. Pega papel, caneta ou celular e começa a anotar para você ver a quantidade de insights que entra na tua cabeça. Rapaz, quando eu morava em Brasília, eu frequentava a Comunidade das Nações. Com o Bispo J.B. Carvalho, querido. E eu ficava agoniado lá no passado de ficar no meio da igreja anotando insights. Meu Deus, eu não posso ficar pensando aqui em negócio. Eu estou no meio da igreja e tal, que não sei o que, pá, pá, pá. Mas depois eu entendi que não. Ali é o momento onde, na comunhão com o Senhor, vem as estratégias. Querido, você quer ter estratégias poderosas? Fala com o rei das estratégias, o Senhor. É muito insight, cara. É um atrás do outro. É impressionante a quantidade de insights. Por quê? Porque ali, sem dúvida alguma, você tem duas ou mais pessoas unidas num determinado objetivo. E quando você tem uma ou mais pessoas unidas num determinado objetivo, é lógico que coisas grandes acontecem. Sacou? É justamente isso. É uma fonte inesgotável de insights. Então, quais são os ambientes onde você percebe que os céus estão abertos? Quais são os ambientes onde você percebe que os céus estão abertos? A Sueli falou assim, achei que eu estava pecando, porque, às vezes, me pegam no celular anotando vários insights. Não, você tem que anotar. É um momento de liberação de insights. É um momento de estabelecimento de novos propósitos. É um momento poderoso. Então, o que você tem que fazer? Tem que aproveitar ambientes. Sabe uma coisa que eu vou recomendar que vocês façam a partir de hoje? Busquem. AAP, que são Ambientes de Alto Propósito. Escuta o que eu estou te falando. Ambientes de Alto Propósito. Busquem esses ambientes. Quais são os ambientes de alto propósito? Os ambientes onde as pessoas, por exemplo, buscam a presença do Senhor de forma incessante. Quais são esses ambientes? Quais são os ambientes onde as pessoas treinam incessantemente? Como, por exemplo, numa academia onde as pessoas estão treinando por Olimpíada. Quais são os ambientes onde você tem treinamento atrás de treinamento? Quais são os ambientes de alta inspiração? Você tem que buscar esses ambientes. Quais são os ambientes onde você percebe vida o tempo todo? Vai em busca desses ambientes. Esses ambientes provocam cura. Senhores, ambientes provocam cura. Acredite, ambientes provocam cura. Esse ambiente nessa live, por exemplo, é um ambiente de cura. É um ambiente de transformação. Então, sacou? Então, lembra de José? Lembra de José? José? Até quando ele estava na prisão, escuta, até quando ele estava na prisão, ele prosperou. Por quê? Porque ele tinha uma coisa que eu falei para vocês terem. Visão. As pessoas podem roubar tudo de você, mas não deixe as pessoas roubarem a visão. Uma visão deslumbrante de futuro. Lembra de uma coisa. Está no meu livro aqui, ó. Hábitos para enriquecer. Uma visão deslumbrante de futuro provoca uma ação poderosa no presente. Repito. Uma visão deslumbrante de futuro provoca uma ação poderosa no presente. Repito. Visão deslumbrante de futuro provoca uma ação poderosa no presente. Então, você quer viver uma coisa poderosa? É... Visão deslumbrante de futuro. Existem pessoas que, às vezes, andam ao seu lado, que são ladras de visão. São assassinas de sonhos. Assassinas de sonhos. Ei, querido, escreva, não dá bem da palavra, escreva a visão em um local em que se possa ver. Para que até mesmo as pessoas que passem correndo possam perceber. Conseguem pegar? Escreva a visão. Escreva a visão. Se tem uma mensagem que eu quero... Que vocês têm para vocês nessa noite é essa. Escreva a visão. Querido, escreva a visão. Escreva a visão no lugar que você possa ver. É... Você precisa... De uma parede do futuro. O que é a parede do futuro? Imprima imagens e coloque um local onde você possa ver. Tudo aquilo que você... É... Vai viver no futuro. É... De vez em quando... Eu... Fico lembrando. É... Eu me pego lembrando. Rapaz... Eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus para ver minha esposa. Nem para pegar o ônibus. Eu tinha que pegar dinheiro emprestado. E viver o que a gente vive hoje... É sem dúvida alguma... Fruto... Dos sonhos. Talvez você já escutou uma palavra do Senhor para a sua vida. De que você vai viver coisas extraordinárias. De que você vai viver coisas incríveis. Só que... Tem um detalhe... É... Você já até desistiu... Por conta da quantidade de decepções. Mas deixa eu falar uma coisinha para você aqui. Não deixe que as decepções e as frustrações... Impeçam que você volte a sonhar nessa noite. Coisas grandes, coisas diferentes, coisas poderosas... Podem acontecer. O cara já falou assim... Quero viver essa ambiência, mas o recurso me falta. Falta não. Falta não. O que falta para você é fé. Mulher de pouca 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 fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda... Você vai dizer para um monte... Ó... Sai desse lugar... E vai para o outro. Hoje pela manhã eu estava ensinando... Como fazer afirmações positivas. Como escrever... É... Como soltar os freios... E viver o extraordinário. Você deveria ter assistido. Essa live. É... Mas já que você não viu... Deixa eu falar uma coisa aqui para você. É... Quando você tem fé... Você se conecta com o alto. Quando você tem medo... Você se conecta com o baixo. Sacou? Quer ser amiga do Senhor? Seja uma pessoa de fé. A fé vai fazer você... É... Se levantar... E conquistar lugares... Jamais imaginados. Jamais imaginados. É a fé que vence o medo. Nós vivemos num país... Cheio de crise... De ansiedade. Paulo... Como eu venço a ansiedade? Através da fé. Ansiedade é fé no pior. Encha-se de sonhos. A partir de hoje. A partir de agora. Encha-se de sonhos. E você vai começar a viver uma realidade desconhecida. Se você soubesse que... É... Se você tivesse a certeza. Que você vai alcançar determinado resultado. Tenho certeza que você trabalharia como você nunca trabalhou. Mas como você perdeu a fé. Como você deixou de acreditar. Você já não se move como você se movia antes. Se você está desanimado. É porque você perdeu a fé. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de ajustar. De colocar tudo para os trilhos. Então você, Jaqueline. Marcena. Ana Suzy. Rodinei. Cláudia Plástico. Rosana. Bruno Rudieri. Anitta. Carla Patrícia. Marisa. Carlos Eduardo. Cabral. Marcia Nathalie. Langerine Fitness. Minha mãe. Hoje é dia de voltar. Fala para mim de onde vocês estão me assistindo aí. Vai. E manda essa live para 21 pessoas. Hoje é dia. Vera Guiar. Começa a visualizar coisas extraordinárias aí agora. Começa a visualizar coisas incríveis aí para a sua vida agora. nós vamos entrar no momento aqui agora de pura adoração. Eu queria que você aí reservasse esse momento para comunhão com o alto. aí onde você está, eu quero que você feche os seus olhos e eu quero que você busque uma conexão profunda que você não tinha há muito tempo com o Senhor. Eu quero que você agora, eu quero que você volte a sonhar. Eu quero que você agora, aí, com seus olhos fechados, eu quero que você volte a sonhar. Paulo, eu quero fazer de olhos abertos. Não tem problema, eu volte a sonhar. Volte a sonhar. Eu tenho certeza que essa live aqui é resposta de oração para alguns de vocês. E eu tenho certeza que um tempo novo, um tempo de extraordinário, nasce para vocês nessa noite. Eu tenho certeza que uma frequência diferente invade a sua família agora. Eu tenho certeza e eu quero declarar que a frequência dessa live vai invadir a sua casa para restaurar casamento. Vai invadir a sua casa para curar, vai invadir a sua casa para libertar, vai invadir a sua casa para gerar perdão, vai invadir a sua casa para recuperar as forças, para você renovar a aliança com aquele que era, com aquele que é, com aquele que há de vir. Você vai criar tanta confiança em você, a partir de agora, a partir daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque eu tenho certeza que você vai voltar a fazer aquilo que tem que ser feito para que você possa viver o extraordinário. Para que você possa viver o sobrenatural. Eu quero que você, nesse momento aí, sinta o sobrenatural em nome de Cristo. Pode digitar aqui para mim, se você está com os olhos da peste, digita assim, sobrenatural. Sobrenatural. Está aí um amigo que acredita muito no sobrenatural. Ricardo Linhares. Senhoras e senhores, nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. E ponto. Eu quero que você sinta-se lavado. Eu quero que você sinta-se remido. Eu quero que você sinta-se perdoado. Eu quero que você sinta-se transformado. Eu quero que você sinta-se alcançado. Eu quero que você sinta agora os recursos chegando para você. Eu quero que você sinta agora Deus como o seu patrono. Eu quero que você sinta agora o dinheiro chegando para você em avalanches de abundância. Eu quero que você sinta agora o dinheiro, os recursos financeiros, aquilo que você precisa chegando em avalanches de abundância. Eu quero que você sinta-se alcançado. Eu quero que você sinta-se alcançado. Já visualize chegando para a sua vida agora. Aquilo que há muito tempo você buscava, mas não via a resposta. Quero que você visualize aí. Não importa se é recurso financeiro, se é recurso físico. Eu sinceramente acredito que esse aqui é um ambiente de cura. e que você pode ser curado, porque o Senhor tem liberdade para poder agir nessa live aqui, liberando bênçãos sem medidas para a sua vida, bênçãos sem medidas para o seu coração. Então, sinta-se curado, sinta-se alcançado do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Eu quero que você visualize aí você entrando na sua empresa amanhã com mais confiança. Quero que você visualize aí chegando pessoas novas para construir coisas extraordinárias com você. Eu quero que você visualize agora chegando soluções que você já não enxergava para a sua vida. Eu quero que você, nesse momento, enxergue aí avalanches de abundâncias na sua direção. Quero que você visualize aí tantas fontes de renda que você vai olhar e vai falar assim, Deus, de onde veio tanta coisa? Eu estava esperando X, mas veio 30 vezes X. Eu quero que você sinta-se alcançado pela matemática divina. Na matemática dos discípulos, cinco pães e dois peixes não dava para alimentar milhares de pessoas. Mas na matemática de Cristo, cinco pães e dois peixes deu para alimentar milhares de pessoas e ainda sobrou. Então eu quero que você visualize aí a abundância chegando para a sua vida. Eu quero que você visualize isso. Eu quero que você sinta isso. Riqueza é um estado de espírito. Acredite, não é dinheiro depositado no banco. Então sinta a graça soberana do Senhor invadindo o seu corpo, invadindo a sua alma e invadindo o seu espírito. Sinta isso. Desliga o racional para que você possa alcançar o sobrenatural. Não fazia sentido, não é meu amigo Gilson? O profeta falar para a viúva, alimentá-lo. Mas como o profeta sabia como funcionava e como funciona a matemática de Deus, ele falou assim, você pode me alimentar aqui e deixe que o Senhor resonda o resto. Não fazia sentido para quem passou uma noite tentando pescar e não conseguiu nada, jogar as redes de novo. Mas Jesus falou agora o seguinte, sobre a minha palavra lança as redes de novo. E os pescadores foram lá, lançaram a rede de novo e a rede veio com fartura. Então você que está me assistindo aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez durante esses últimos dois anos, três anos, quatro anos, você tenha lançado as redes como os discípulos de Cristo e não tem vindo nada, a mudança desapareceu. Mas eu, Paulo Machado, ministro do Evangelho, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai voltar depois dessa live para a sua empresa, para os seus negócios e você vai lançar a rede de novo. Só que agora você vai lançar debaixo de uma palavra, debaixo de uma palavra. Que palavra, Paulo? A palavra do Senhor, não é a palavra do Paulo Machado, não. A palavra do Senhor. E é a palavra que diz, agindo eu, quem impedirá? Quero que você sinta o azeite, justamente, Keilane, se multiplicando. Quero que você sinta de uma maneira completamente especial e inexplicável a prosperidade financeira da tua conta, a prosperidade no teu corpo, na tua alma. Eu quero que você visualize você sentando em mesas que você nunca sentou. Ei, se liga. Se liga, se liga. Presta atenção numa coisa. Eu quero que você visualize você sentando em mesas que você nunca sentou. Visualiza agora. Você sentando em mesas que você nem se sentia digno. Que você nunca se sentia digno de sentar. Sabe de uma coisa? Merecimento aumenta faturamento. E hoje, eu quero que você se sinta merecedor. Mesmo que você entrou aqui sem se sentir. Porque a graça é um favor imerecido. Então, você até não merecia, mas Jesus rasgou o véu para que você pudesse merecer. Então, hoje você merece por conta do favor imerecido, que foi ofertado por Cristo. Sinta-se alcançado. Sinta-se tocado nesta noite. Sinta um toque diferente. Sinta um amor diferente. Chegando na sua vida. Sinta uma restauração nos seus olhos. Sinta uma restauração nos seus cabelos. Sinta uma restauração nos seus órgãos internos. Sinta uma restauração, como a Adriana pediu ali, na empresa. Não pare diante de palavras lançadas contra a sua empresa. Pelo contrário, avance. Avance. Eu quero que você internalize esse momento aqui. Vamos mandar essa crise de ansiedade embora agora. Em nome daquele que era, em nome daquele que é, em nome daquele que há de vir. Respira fundo comigo assim, ó. Puxa em três segundos pelo nariz. Depois solta em seis pela boca, ó. Manda essa ansiedade embora. Aqui é o lugar onde a depressão não tem espaço. É onde a graça provoca o inexplicável. Aqui é onde o favor se multiplica. Eu sinceramente acredito que esse ano é o ano do favor. Eu quero que você escreva aqui, nessa live. Ano do favor. Eu quero que você leve essa palavra pra sua empresa. Eu quero que você leve essa palavra pra sua vida. Ano do favor. Sinceramente, eu já confiei muito na força do meu braço, porque eu sou um cara que trabalha pra caramba. Sou um cara que se dedica pra caramba. Mas, hoje eu prefiro confiar no favor do Senhor. Quando você está debaixo do favor, coisas incríveis, coisas inexplicáveis, coisas extraordinárias, coisas poderosas começam a acontecer. Se você quer viver o favor, você quer viver o favor, busque intimidade com ele. E você pode ter certeza, coisas inexplicáveis vão acontecer. De vez em quando, eu peço pra Jesus fazer de uma forma louca, pra que eu não tenha como explicar o que aconteceu com a força do meu braço. Como assim, Paulo? Me explica melhor. Teve uma vez que Jesus curou um cego, mas antes de curar o cego, ele fez uma espécie de lodo. Ele cuspiu, misturou com a terra e gerou a cura. Não faz sentido, Jesus podia ter só soprado sobre os olhos do cego. Mas Jesus fez de uma forma diferente. O que eu desejo pra vida de vocês é que Jesus faça dessa forma, de uma maneira diferente. Pra você não justificar com a força do seu braço. E o engraçado é que eu vou pedir pra que você use toda a força do seu braço. Mas que você confie a vitória no Senhor. Porque nele, o impossível se torna possível. Nele, o inalcançável se torna alcançável. Nele, coisas sem explicação geram coisas absolutamente extraordinárias. Então, sinta um fluir diferente nessa manhã. Sinta um toque diferente nessa manhã. Sinta uma paz de espírito que é capaz de exceder todo o entendimento. Porque é essa paz que eu quero que, que eu desejo e declaro que vai entrar no celular a partir de hoje. A paz que excede todo o entendimento. Como é que é, Paulo? A paz que excede todo o entendimento. De verdade. Eu quero declarar que o Brasil vai sair da lista como número um em ansiedade. Porque a paz que excede todo o entendimento é Jesus de Nazaré. E nós somos um país altamente cristão. Vamos começar esse movimento aqui nessa live. Que a paz que excede todo o entendimento. Invada a sua vida agora. Que a paz que excede todo o entendimento. Transforme o seu coração. Transforme a sua alma. Transforme o seu espírito nesse momento. Manda essa live aí. Para mais dez pessoas. Mesmo algumas pessoas que não vão assistir agora, elas vão assistir depois. E eu tenho certeza que elas serão alcançadas. Ei. De verdade. Com 15 anos de idade, eu tive um encontro com o Cristo. Com 17 anos, eu já pastoreava a igreja. Para quem não sabe, acha que eu posso ser algum tipo de oportunista aqui. Até os 20 anos de idade, já falei algumas vezes aqui, vou repetir. Eu pastorei uma igreja. E eu completava o aluguel. Além de não ganhar nada, eu ainda completava o aluguel. Só que naqueles cinco anos, foram meus tempos de caverna. Foram cinco anos dedicados às coisas do Senhor. E hoje, eu recebo infinitamente mais por conta daquela plantação. E eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza das coisas completamente extraordinárias que eu ainda hei de viver. Por conta daquele tempo de dedicação. E eu senti um chamado completamente poderoso nessa virada de ano. E eu estou aqui nesse momento fazendo essa live, atendendo esse chamado do Senhor. Um chamado para uma entrega de palavra pura, como eu estou fazendo aqui agora. Não necessariamente travestida dentro de um determinado conteúdo. E são vários conteúdos. Eu poderia nesse momento aqui... Não me falta conteúdo. Eu poderia estar falando de leilão. Eu poderia estar falando de loteamento. Eu poderia estar falando de importação. Eu poderia falar de time de vendas. Eu poderia falar de mentoria. Eu poderia falar de hábitos. Eu poderia falar de direito constitucional. De direito administrativo. De direito tributário. De direito civil. Processo civil. Empresarial. Penal. Processo penal. Notarial. Registral. De verdade, querido. Não falta conteúdo para eu falar sete dias aqui. Mas, aquilo que invadiu o meu coração nos últimos tempos para poder trazer para vocês aqui, sem dúvida alguma, foi essa palavra. E, de vez em quando, agora não mais, mas, principalmente no ano passado, eu falava para você, eu tenho um monte de gente aí para poder entregar a palavra. Deixa eu curtir minhas coisas aqui. Mas, é engraçado. Quando você tem um chamado, não tem como. Quando você foge dele, você balança muito barco por aí. Você balança muito barco por aí. Eu não estou a fim de balançar barco como o Jonas balançou. E, por isso, eu estou aqui entregando um alimento que não é carnal, é espiritual. E, eu quero que você se sinta tocado. Eu quero que você se sinta agraciado. Você que tem vontade, nessa noite, inclusive, de se reconciliar com Cristo. Talvez tenha alguns queridos aqui que estão afastados da presença do Senhor. Ou algumas pessoas que querem, nesse momento, passar a ter comunhão com Cristo. Você pode, inclusive, falar aqui. Paulo, estou me reconciliando hoje com Cristo. Ou, então, alguém falou. Paulo, não estou entendendo nada que você está falando, mas estou sentindo um negócio muito bom aqui. Como é que faz para estar perto desse tal de Jesus aí que você falou? É só você falar assim. Eu aceito Cristo. Pronto, vai ser um prazer receber você e te ensinar mais sobre isso. Nós temos lives aqui todos os dias das 7 às 8, família Lima. E das 9 às 10. Hoje, a gente está estendendo um pouquinho mais. Vocês entenderam, senhores? Eu quero que você, nesse momento, sinta-se altamente impactado. Que a graça do Senhor te impacte de uma maneira completamente especial. Eu quero que você entenda que o que você está recebendo aqui não é para você ficar para você. Não é para você reter. É para você multiplicar. Você tem que ser, a partir de hoje, um multiplicador. Cada dia que você deixa de multiplicar é uma família que pode estar sendo destruída pela traição, pela sacanagem. Só que deixa eu te falar uma coisa. Seja um multiplicador a partir de hoje. Seja um multiplicador. Ei. Seja um lançador de sementes. Lança semente, vai. Seja um multiplicador. Seja uma pessoa que lança sementes. Porque quanto mais sementes dessas você lançar, pode ter certeza. Mais a gente consegue. Mais a gente vai conseguir alcançar outras pessoas. Peça para que o Senhor coloque doçura nas suas palavras. Ei. Peça para que o Senhor coloque doçura nas suas palavras. Peça para que o Senhor coloque o mel que nunca teve na sua boca. Peça para o Senhor iluminar a sua mente. Para que você viva um tempo novo. Para que você viva um tempo no qual as pessoas nem vão entender a dimensão da sabedoria que desceu sobre você. Peça para Deus justamente isso, Helder. Clarificar. Aquilo que Ele tem para a sua vida. Peça para Ele clarificar. Para Ele deixar claro. Quero que você se sinta perdoado. Para que você possa perdoar. Ei. Aquilo que está além da compreensão humana. O Senhor pode te dar compreensão nesse momento. Então. que a sabedoria do Senhor invada a sua vida de uma maneira especial. Falta um minuto e quarenta para essa live. Eu não queria que ela acabasse. Já tira um print assim, ó. E fala. E escreva assim. Vem para a live das sete às oito. Amanhã tem live de novo. Tira um print aí, vai. Tira um print. Para você me marcar. Olha isso, senhoras e senhores. Nesse um minuto aqui, ó. Nós vamos encerrar com isso aqui, ó. Que a graça do Senhor possa invadir a vida de vocês. Temos aí quarenta e sete segundos restando. E eu vou te pedir uma coisa. Bora mandar aí. Cada um manda para vinte pessoas. Eu vou deixar a live disponível. Que tal você pegar essa live e mandar para um monte de gente? Vocês topam, gente? Mandar essa live? Vocês topam? Eu vou desligar a live. Falta vinte segundos. Aí você pega essa live e manda aí. Pelo menos para umas vinte pessoas. E amanhã tem live de sete às oito. Quem vai acordar para a live das sete? Escreve sete aí. Amanhã tem live. Sete da manhã. Estou te esperando na live. Sete da manhã. Sete às oito. Beleza? Beijo no coração, gente. Beijo no coração, gente. Beijo no coração. Beijo no coração. Obrigado.